Olá pessoal, eu sou Eduardo Ferraz e hoje eu vou falar sobre um assunto que incomoda algumas pessoas. Vou falar sobre os estressados. É possível ser um profissional bem-sucedido sendo estressado? A resposta é, depende do estilo de estressado que você é. Pra começar, a gente deveria dividir em dois grandes grupos. Os estressados funcionais e os estressados disfuncionais. Os estressados funcionais, aqueles que funcionam bem, que apesar de serem agitados, impulsivos, eles são focados em resultado, cobram bastante as pessoas, tiram a empresa da zona de conforto. Esses são funcionais e produtivos. Os estressados disfuncionais são aqueles impacientes acelerados, mas também são mal educados, grosseiros, intolerantes, estúpidos e só conseguem gerar uma pressão que funciona no curto prazo. No médio prazo, ninguém aguenta essas pessoas e o desastre é total em alguns meses. Se você é um estressado funcional, ou seja, você é impaciente, agitado, impulsivo, mas faz a coisa acontecer, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é, existe espaço pra gente assim. Existem empresas que adoram pessoas aceleradas, estressadas, agitadas, que buscam resultados. Se você é estressado, funcional e trabalha numa empresa que valoriza a gente assim, provavelmente as pessoas que trabalham com você, o seu chefe, seus colegas, também são agitados, também gostam de resultados. Você tá na empresa certa. A má notícia é, você se acha um estressado funcional e recebe críticas de manhã, de tarde e de noite. Todo mundo te dizendo que você é muito acelerado, que você tem que relaxar mais e trabalhar menos, provavelmente você está na empresa errada. As pessoas não gostam de você por seu estilo, por sua personalidade. Pense seriamente em se mudar pra um lugar que valoriza pessoas estressadas, mas funcionais como você. Boa sorte e até a próxima.